Olá, você confere a partir de agora pela TV Assembleia o ato de protocolo do pacote de revisão legal. A proposição é do deputado Giuseppe Riesgo. Acompanhe. Senhoras e senhores, boa tarde. Na presença do senhor representante da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Ayrton Lima, damos início ao ato de protocolo do pacote de revisão legal, proposição do senhor deputado Giuseppe Riesgo. O senhor representante da mesa diretora, deputado Ayrton Lima, cumprimenta e agradece as seguintes presenças. Senhor deputado Giuseppe Riesgo, proponente dessa iniciativa, senhores deputados Tenente Coronel Zucco e Fábio Osterman, senhor secretário adjunto da Casa Civil, Bruno Freitas, que nos acompanha de forma virtual, senhor assessor especial de assuntos jurídicos e desburocratização da Secretaria de Estado do Planejamento, Governança e Gestão, Tomás Homer, representando o secretário Cláudio Gastal, senhor vereador de Porto Alegre, Felipe Camosato, senhora superintendente legislativa Fernanda Paglioli, ao saudá-la cumprimentamos os servidores dessa superintendência que auxiliaram na elaboração da minuta, Edson Guerreiro Soares, analista legislativo consultor, e Beatriz Schroeder Failassi, técnica legislativa. Senhor presidente do CIMERS, doutor Marcelo Matias, senhor vice-presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores que acompanham pela TV Assembleia e pelos canais das redes sociais. Convidamos neste momento a fazer uso da palavra o senhor deputado Giuseppe Resgo, proponente do pacote de revisão legal. Deputado, por favor. Boa tarde, senhoras e senhores que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos, todos aqueles nominados pelo protocolo e mais um adendo, mais uma pessoa que foi superimportante nesse trabalho todo, a Graciela Bertolucci, que está aqui conosco também, que auxiliou fortemente na criação, na produção deste pacote de revisão legal. Eu tenho uma apresentação para colocar na tela, eu não consigo enxergar ela daqui, mas gostaria de ver se ela está ali. Se puder, Milton, virar a TV um pouquinho para eu poder enxergar, para ver o que está na tela, sobre a revisão legal, certo? Muito obrigado. Essa comissão é algo que já aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, não é uma grande novidade essa vontade de fazer a consolidação de legislação, a desburocratização e a melhoria do ambiente legal do Estado. No entanto, apesar de não ser uma novidade à vontade de fazer tudo isso, é extremamente difícil, trabalhoso e complexo conseguir colocar na prática e terminar com os projetos de lei prontos. Tanto que o nosso trabalho, Fernanda, que foi protocolado um tempo atrás e foi trazido para a assessoria legislativa da superintendência, levou semanas e até meses para conseguir ter um projeto redondinho que começasse a poder fazer, de fato, a revisão legal aqui no Estado. E, por conta disso, já de antemão, agradeço fortemente a superintendência legislativa da Assembleia que nos auxiliou nesse processo. A Comissão Especial de Revisão Legal foi uma comissão proposta por mim, em 2019, nessa Casa Legislativa, que teve quatro meses de trabalho. E, durante esses quatro meses de trabalho, nós revisamos as 15 mil leis do Estado do Rio Grande do Sul, abrindo uma por uma, lendo uma por uma, planilhando uma por uma, classificando todas elas, de forma que foi um trabalho absolutamente gigantesco, feito por nós. Algumas leis já não estavam nem digitalizadas ainda, né, Fernanda? Sugerimos à superintendência que fizesse todo esse processo e prontamente foi atendido rapidamente. E eu queria mostrar alguns breves números sobre a comissão antes de nós fazermos o ato de protocolo, de fato, para que nós possamos consolidar e dar resultados. Porque, durante a minha campanha eleitoral e durante todo o meu processo de aprendizado sobre como que funciona uma Casa Legislativa, eu sempre fui muito entusiasta da redução do número de leis, deputado Zucco, e não da criação de novas leis. Eu gostaria que, ao final do meu mandato, eu fosse um deputado responsável por enxugar as leis e reduzir o número de leis, e não um deputado responsável por criar novas legislações aqui no Estado. Caso nós consigamos fazer com que o número total de leis desta legislatura da Assembleia Legislativa seja menor ao final do mandato do que era ao início, lá em 2019, eu vou ficar absolutamente satisfeito, caso os meus colegas, deputado Ayrton, que V. Exª representa aqui a presidência, entendam da mesma forma e queiram fazer, nessa linha também, uma redução do número de leis aqui no Estado. Queria mostrar os números, por favor, se puder passar, não sei quem é o responsável aqui. Nós fizemos um grande levantamento, isso aqui está no relatório final da Comissão Especial de Revisão Legal. Foram diversos entendimentos trazidos ao longo do tempo, pode passar, por favor. Enfim, não vale a pena entrar aqui no detalhamento daquilo que a gente trouxe durante a comissão, a gente já fez uma apresentação sobre isso, se puder passar para o próximo slide, o responsável. O trabalho, ele foi instalado ali na presidência da Assembleia Legislativa, e nós nos propusemos a analisar estes temas que estão aqui na tela. Dentre eles, esporte, educação, cultura, criança, consumidor, são diversas legislações que tratam disso, que estão absolutamente separadas, espalhadas, esparsas, desorganizadas no ordenamento jurídico do Estado. E o primeiro passo que a comissão se propôs a fazer era de organizá-las para que depois nós possamos começar a buscar legislações que estão em desuso e que atrapalhem o ambiente de negócios, como é o trabalho do vereador Felipe Camosato, ali na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, tentando fazer primeiro um enxugamento na primeira fase e depois fazer uma busca das legislações que estão ultrapassadas. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aqui estão os números da comissão, como vocês podem ver, mais de 15 mil leis no Rio Grande do Sul, e nós conseguimos analisar durante este período já 4 mil leis, propondo no dia de hoje o ato de protocolo na consolidação de mais de mil dessas leis. Portanto, caso aprovado o pacote protocolado hoje, nós passaríamos de 15 mil leis para 14 mil leis no estado do Rio Grande do Sul, sem perda legislativa alguma, sem fazer com que qualquer lei perca a sua efetividade, a sua utilização, sendo que a primeira etapa, como eu mencionei para vocês, é de consolidação de legislações que tratam do mesmo tema. E nós identificamos também algumas legislações que poderiam muito bem ser compiladas, e por isso a gente agradece aqui a presença do Poder Executivo, que tinham uma competência privativa do Poder Executivo de tomar a iniciativa e propor essas consolidações. Dessa forma, eu agradeço a presença do subsecretário da Casa Civil, Bruno Freitas, e do Tomás, também do Conselho Estadual de Desburocratização, no qual eu tenho muito orgulho de poder participar recorrentemente como membro convidado, para que nós possamos fazer a entrega para o Poder Executivo daquelas leis que, claro, caso considerem conveniente e prudente, façam a propositura para que nós possamos continuar no processo de revisão legal. Pode passar para o próximo, por favor? Mais um, para eu poder mostrar quais são os temas que estão sendo protocolados hoje. Então, o ato de hoje, ele é um pacote com 14 projetos, dos quais 10 são de origem do Poder Legislativo e 4 são sugestões do Poder Executivo, onde 1.209 textos legislativos vão ser alterados para tentar trazer mais segurança jurídica e, principalmente, higienizar a nossa legislação de forma que se consolide, se compilhe, se facilite a vida daquele cidadão que queira buscar a legislação ou aquele membro do Poder Executivo, Poder Legislativo, que queira encontrar leis que tratam do mesmo tema. Para dar um exemplo para vocês, se puder passar para mais um slide, após esse, eu já mencionei 10 de Poder Legislativo e 4 de Executivo. Para dar um exemplo para vocês, talvez o trabalho que nos deu mais, o projeto que nos deu mais trabalho recentemente, Fernanda, foi esse do calendário oficial do Estado do Rio Grande do Sul. O deputado Zucco e o deputado Ayrton sabem muito bem que aqui na Assembleia, toda semana, ou quase toda semana, nós aprovamos uma lei nova e legítima, evidentemente, que inclui no calendário oficial de eventos determinada data, determinado evento, determinada data comemorativa. O problema é que não existe ainda um calendário oficial de eventos aqui no Rio Grande do Sul. Não existe uma legislação que consolide tudo isso. Então, nós temos mais de 400 leis que tratam de calendário e nenhuma delas está unida em uma legislação só. Isso foi sendo feito ao longo de décadas e mais décadas, e cada deputado que propõe uma iniciativa nessa linha acaba criando uma nova legislação. E, assim, nós acabamos tendo um ordenamento jurídico absolutamente complexo e desorganizado. E esse talvez tenha sido o trabalho mais difícil, nesse primeiro momento, de fazer mais de 400 leis, abrir uma por uma, não é, Graciela? Tu que nos auxiliou bastante ali na superintendência, abrir uma por uma, olhar uma por uma, para tentar fazer um calendário. E agora, felizmente, o projeto está pronto, está tudo corretinho, tudo analisado, revisado mais de mil vezes. E eu gostaria de, aqui, agradecer em nome daqueles que fizeram esse trabalho, o meu assessor Augusto, que passou semanas aí fazendo essa compilação, o Adriano, que fez parte da Comissão Especial, o Felipe Rosa, que também fez parte da Comissão Especial, o pessoal ali da assessoria, da superintendência legislativa, que já foi citado no início do protocolo, o Edson, a Beatriz, já citei a Graciela, e a Fernanda Paglioli. Então, se não fosse o trabalho desses servidores, desses assessores, dessas pessoas que se dedicaram fortemente para que isso fosse consolidado, nada disso estaria acontecendo aqui hoje, e nada dessas outras leis que também estão sendo feitas no ato de protocolo agora, teriam surgido. Uma lei que consolida a legislação da defesa dos direitos da mulher, nomes de bens públicos, nós não temos uma legislação que trate dos nomes de todos os bens do Estado, cada um é uma lei esparça, uma lei que pode dar dúvidas, pode trazer dificuldade. Questão dos... Questão dos... Eu não consigo ler aqui dos bens culturais. Os troféus e prêmios aqui da Assembleia, também todos estão em legislações esparças. Legislação do esporte, questão da merenda escolar, já deu até debate aqui na Assembleia sobre merenda escolar, se isso pode ou não pode entrar na merenda. Enfim, desde que nós tenhamos uma legislação una, que seja uma só, facilita muito mais, até para saber se determinado item já está lá, não está lá, enfim, se torna mais fácil, e esse processo aqui é algo que pode facilitar, e muito, o processo legislativo do Estado, nos próximos anos. Temos também essas aqui, de iniciativa do Poder Executivo, que eu vou entregar mais adiante, que, caso queiram fazer essa consolidação, nas leis de concurso público, cobranças de créditos tributários, administração pública, enfim, isso vai ser entregue para que possa ser feito esse ato. Próximo slide, por favor, já estamos partindo para o encerramento. O destaque que eu dei aqui para o calendário oficial, mais de 400 leis, e as políticas públicas para a defesa do direito da mulher, são 13 normas diferentes, que tratam apenas do mesmo tema, que poderiam muito bem ser consolidadas numa só, para facilitar também a defesa dos direitos das mulheres. E, claro, como eu mencionei, a primeira etapa da comissão, ele não traz prejuízo algum para a aplicação das leis, apenas consolida elas, para que, numa segunda etapa, nós possamos buscar as legislações que vão ser, de fato, revogadas, que aí vai ter debate de mérito mesmo, caso a Assembleia decida que a lei tem que ser revogada ou não. Pode passar para o próximo, por favor? Enfim, essas são as legislações que nós queremos compilar nesse ato. Nós estamos protocolando na Assembleia Legislativa, neste momento. Agradeço novamente ao auxílio de todos da superintendência legislativa. Agora nós teremos o trâmite comum. Espero que a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Zucco, V. Exª, que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, dê o relatório rapidamente, de forma célebre, para que daqui a um mês, dois meses, no máximo, nós estejamos aqui no plenário comemorando a primeira grande consolidação de leis da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de forma que nós possamos reduzir o número de leis aqui do Estado. Agora eu vou fazer o ato de assinatura do processo no SEI, para que nós possamos, finalmente, aqui eu estou com o SEI aberto no sistema da Assembleia Legislativa, para que nós possamos fazer, de fato, o protocolo desses projetos. Pronto. Está assinado. As primeiras leis da Comissão Especial de Revisão Legal. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, que participaram deste ato. Nós temos ainda algumas rápidas manifestações do Poder Executivo, da Presidência da Assembleia Legislativa, e depois nós vamos partir para o encerramento. Devolvo a palavra para o cerimonial. Eu vou pedir para o senhor fazer a entrega agora, porque eu posso amanecer aqui. Neste momento, o deputado Giuseppe Rezgo fará a entrega ao Tomás Romer, assessor especial de assuntos jurídicos e despublicratização da Secretaria de Estado de Planejamento, Governança e Gestão. Pedimos que o deputado Ayrton Lima participe também, representando a presidência da Casa, dos projetos que são de iniciativa do Poder Executivo. Por favor, deputado. Obrigada. Convidamos o assessor Tomás Romer, por gentileza, que permaneça aqui conosco. Passamos a palavra ao senhor. Bom, boa tarde a todos. Rapidamente aqui, em nome do secretário Cláudio Gastal e da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e também do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. Parabenizar o deputado Giuseppe, nosso parceiro de primeira hora, desde a nossa primeira reunião do Conselho, em 2019, sempre esteve conosco. Sabemos da dificuldade que é esse trabalho, não é fácil, é um trabalho manual. Isso é muito importante, porque estamos alinhados dentro do Poder Executivo. nós também fizemos um revogaço, com mais de 18 mil decretos. Então, se nós queremos propor para o cidadão gaúcho um ambiente de negócios empreendedor, mais fácil, mais ágil, mais facilitado, obviamente, certamente, começa pela revisão das normas e das legislações no Estado. Com isso, nós arrumamos a casa, digamos assim, para depois partir para os próximos passos. Então, Giuseppe, parabéns mais uma vez, em nome do secretário Gastal, e nos colocamos à disposição, como sempre, nosso comitê, que se chama Revisão Legal, dentro do Conselho, para atuarmos, então, nos próximos passos desse processo. Bom, parabéns, boa tarde. Agradecemos ao senhor Tomal Zoumer. Registramos a presença do deputado Elton Weber, que nos acompanha de forma virtual, e chamamos para fazer as suas considerações finais o deputado Giuseppe Riesgo, em seguida passaremos a palavra à representação da mesa. Vou pedir para fazer considerações finais, aproveitar que o nosso colega Elton Weber está aqui conosco, porque eu preciso fazer uma justa homenagem. Um dos assessores que mais nos auxiliou nesse processo de consolidação e revisão de leis na questão do calendário foi o assessor do deputado Elton Weber, chamado Elton. E eu faço aqui uma homenagem póstuma ao Elton, que ele, infelizmente, nos deixou, mas ele merece essa homenagem, ele merece essa nossa fala e essa menção ao nome dele, porque também, se não fossem por aqueles que foram mencionados aqui anteriormente, se não fosse pelo Elton, o trabalho dele, nós também não teríamos aqui este protocolo, este ato de protocolo das leis de revisão legal, que queira esta casa legislativa, que nós possamos aprovar e tenhamos uma legislação mais enxuta no Estado. Muito obrigado, deputado Elton, te agradeço em nome do Elton, teu assessor, e a todos aqueles que estiveram aqui conosco, faço questão de estar aqui novamente. Muito obrigado pela presença de todos. Ouviremos neste momento o senhor representante na mesa, diretora da Casa, deputado Ayrton Lima. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o colega deputado Giuseppe, e já parabenizando por esta iniciativa, o deputado Fábio Ostman, deputado Zucco, deputado Elton Verbe, que está de forma ímida nos acompanhando. E é uma verdade, deputado Giuseppe, a burocracia é o que trava o andamento de um Estado e, por que também dizer, de uma nação. Temos leis que muitas vezes há uma dificuldade de interpretação para aqueles que são juristas. Imagina o cidadão que não tem o conhecimento no campo jurídico. Então nós precisamos realmente reduzir essa burocracia. A partir do momento que a Assembleia Legislativa toma essa responsabilidade, juntamente com o Executivo, de nós enxugarmos estas leis, eu acredito que o Estado começa a destravar, acredito que os municípios também começam a crescer. Então está de parabéns pelo pacote aqui apresentado e que, com certeza, este Parlamento Gaúcho vai analisar com carinho e nós vamos melhorar o dia a dia de cada cidadão, aquele que está em direito, como assim a Constituição Federal nos permite dizer. Parabéns pela iniciativa. E aproveito para comunicar aos colegas que estão nos acompanhando que às 14h15 nós teremos sessão plenária híbrida e nós estamos dentro do tempo que em seguida temos a apresentação do deputado aqui, Tenente Coronel Zucco. Obrigado a todos. Agradecemos ao deputado Ayrton Lima, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrado este ato. Uma boa tarde a todos. Você conferiu o ato de protocolo do pacote de revisão legal. A proposição foi do deputado Giuseppe Reesgo. Fique agora com a programação da TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Democracia ativa e interativa.